O Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPESAD, de Francisco Beltrão, completa neste ano três anos de funcionamento. O espaço funciona como um ambulatório psiquiátrico e tem capacidade para atender 25 pacientes por turno ou até 45 pacientes por dia. O atendimento no CAPESAD é realizado por uma equipe de 13 profissionais de diversas áreas, como médico-psiquiatra, clínico-geral, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, entre outros especialistas. E para comemorar esses anos de atendimento, nada melhor que contarmos a história de quem já é um vitorioso contra o vício do álcool. E nós viemos até aqui no CAPESAD, em Francisco Beltrão, conhecer um pouco a história do seu Paulo Mielke, ele que tem 47 anos e está há 15 meses longe do vício do álcool. Seu Paulo, seja bem-vindo à nossa programação. Conta um pouquinho da sua história, como que o senhor começou no vício. Olha, o início é aquela história, aquela brincadeira, né? Brincadeira de amigo, uma festinha aqui, uma festinha ali. Mas a coisa foi se tornando séria, se tornando séria. Eu já tenho de família, meus pais, meus parentes, né? E a coisa foi tornando tão séria, quando eu vi, já estava no fundo do poço. Você perde a confiança em si mesmo, você vê a sua família já não existe, mas você não existe para a família, né? E chega o ponto que você vai vendo que o negócio está cada vez pior, cada vez pior, mas você não põe na cabeça que, não, eu sou um alcoólatra, eu sou um dependente. Eu preciso parar. E de tanto ver a minha esposa chorar, pedindo para eu largar disso, parar com isso, que a nossa família estava se destruindo. Parei um dia na rua, pensei, pensei, falei, não vou lá. Cheguei no CAPS, conversei com a Ana, ela me encaminhou ao doutor Cícero. O doutor Cícero me atendeu e, lembro até hoje, ele bateu as mãos e falou, você vai para Marmeleiro? Fui a Marmeleiro, conheci tudo lá, mas saí de lá com a intenção, no outro dia eu volto, mas saí dali já pensando, não, eu não vou voltar. Naquele dia, passei o dia inteiro bebendo, cheguei em casa, olhei para a minha esposa, ela viu que eu já estava alterado, não adianta ter conversa, que é só para aumentar as brigas. Parei e falei para ela, falei, não, Janete, eu quero que você ajude a arrumar minhas coisas, que amanhã eu vou procurar ajuda. Como que foi olhar para os seus filhos diante dessa situação, sabendo que eles já não tinham mais certa credibilidade no próprio pai? Chegar ao ponto de um filho falar para o pai, você é um alcoólatra, eu tenho vergonha de você, dói. Mas você naquela hora, você é alcoolizado ou você não? Não está nem aí com o que ele está dizendo? Sempre pedindo para o pai brincar com ele e o pai não poder brincar, porque estava sempre alcoolizado. Eu parei e pensei, olhei para o meu piazinho e falei, não, por ele eu vou. A partir do momento que você entrou lá dentro, muda tudo, 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 tudo. Você começa para pensar, poxa, porque eu não vim antes, o que eu estava fazendo lá com aquele copinho na mão? E a partir de quando eu saí de lá, que eles falaram para mim, não, venceu os seus 14 dias aqui em Marmeleiro, o senhor vai para Beltrão. Como teve muita gente, ela falou, você não vai aguentar 15 dias? 14 dias, estão me mandando embora? Me veio na cabeça, amanhã foi tudo por água abaixo. E aí o que aconteceu? Aí eu cheguei aqui em Beltrão, conversei com a Ana, com a Denise, elas tiveram uma longa conversa comigo, me apresentaram o pessoal aqui. Não é o que eu tinha imaginado, achei que ia por água abaixo não, mas aqui dentro do CAPES, aqui você tem um convívio com, é uma família. Eles te ensinam tudo o que é certo, o que é, você precisa para ter um bom convívio com você mesmo, com a sua família. Com seus companheiros de trabalho, que isso estava me atrapalhando muito já, eu estava praticamente já com o pé fora da empresa. Meus próprios patrões falaram, o patrão falaram para mim, você mudou não 100%, não posso dizer 100%, mas 90% você é outro funcionário. São 15 meses já que o senhor está livre do vício, qual que é a mensagem que fica de repente para aquelas pessoas que estão nos assistindo, estão passando por um momento difícil também, ou que às vezes tem algum familiar mesmo que também precisa de ajuda? Uma coisa que você nunca pode deixar de lado é Deus. E para essas pessoas que estão convivendo com o mesmo problema que eu convivi há 15 meses atrás, vivi há 30 anos com isso, esses familiares que já não aguentam mais as pessoas da sua família ali, sempre do mesmo jeito, venham no CAPS, venham conversar, que aqui vocês vão ver que não é aquele bicho sete cabeças que todo mundo diz. Você vai ver que aqui dentro, aqui é diferente, você não... Ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Se você achar que não está bom, você sai. Mas para isso tem que querer? Tem que querer, você tem que ter força de vontade. Você tem que chegar aqui e falar, não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, vou tentar, eu vou conseguir, vou erguer a cabeça e vou mostrar para todo mundo que aquilo que eu era antes foi isolado, hoje é outra pessoa. O CAPSAD fica na rua Minas Gerais, número 844, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Francisco Beltrão. O telefone de contato é 3524 3619. Emano 428 3718. O telefone de contato é 358, no bairro